Está na hora do Portugal em direto emissão de terça-feira 25 de outubro. Boa tarde. O Centro BioCampos de Tecnologia e Inovação de Oliveira do Hospital Distrito de Coimbra apresenta-se como um exemplo de como o interior e os jovens podem puxar pelo país ao nível da inovação. O premiado já permitiu a criação de 52 postos de trabalho, mais de 30 são investigadores e gerou uma captação de investimento superior a 9 milhões de euros para a valorização do território. Para nos explicar como funciona, vamos ter em estúdio o presidente do Centro Bio, João Nunes. Isto é Portugal em Direto. Ajudar as regiões rurais de baixa densidade populacional a serem menos dependentes de energia e matérias-primas, aumentar a competitividade do território através da valorização dos recursos, fixar jovens nas regiões rurais do interior. Estes são alguns dos objetivos do Centro BioCampos de Tecnologia e Inovação de Oliveira do Hospital Distrito de Coimbra. Está connosco o presidente deste centro, o engenheiro João Nunes. Junta-se a esta emissão a partir dos estúdios da Antenão em Coimbra. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Recentemente, o centro foi distinguido com um prémio europeu na categoria de crescimento sustentável. Que importância teve este reconhecimento do ponto de vista prático? Em termos práticos, o prémio, além de ser um grande prémio internacional, podemos apontar entre três grandes marcos que nós temos em termos de resultados. Um é o reconhecimento de todo o trabalho que é feito por uma equipa jovem e demonstrar que os jovens podem contribuir muito para o desenvolvimento das regiões interiores e para a resolução de problemas a nível da economia portuguesa. Um segundo ponto é a credibilidade do projeto em si, como solução, como solução de desenvolvimento de tecnologia para resolver um problema que nós temos em Portugal, que são os grandes incêndios florestais, e o abandono da terra. O abandono da terra presencia-se desde 1950. E um terceiro marco também importante para nós, em termos práticos com este prémio, é de facto a capacidade que nós agora podemos ter de aumentar a captação de investimento para a fase de industrialização. E isso já aconteceu, ou seja, já foram contactados nesse sentido, de terem investidores até de fora do país para os vossos projetos? Sim, nós temos tido vários contactos, não só a nível de investidores, como até de centros de investigação que querem cooperar connosco no tema das biorefinarias, dos biocompósitos, dos bioplásticos e dos bioprodutos. Este prémio permitiu-nos fazer uma marca e uma presença a nível internacional no contexto das biorefinarias. Já tínhamos tido a nível da incubadora, com dois prémios. Vamos fazer apenas um parênteses, para as pessoas perceberem. E o que é uma biorefinaria? Sim, para os lados de casa, e transformando isto numa linguagem simples, o que é que é uma biorefinaria? Uma biorefinaria é algo muito parecido às refinarias de petróleo. Tem como matéria-prima, não têm petróleo, e têm biomassa, resíduos florestais, matos incultos, que é a nossa vegetação espontânea. E o que a biorefinaria faz é, com o processo, nós transformamos matéria-prima que está num estado sólido, vários tipos de matéria-prima, entram dentro de um reador e, por ação de temperatura e de pressão, ele passa a um estado líquido, e nós chamamos de um biopetróleo, ou um biocrudo. E este biopetróleo é muito similar ao que acontece e que nós encontramos a nível global, quando há a exploração de petróleo, que é o petróleo não refinado. E para que é que serve? Pronto, como na indústria do petróleo, o petróleo é utilizado para a produção de tintas, vernizes, de plásticos, de combustíveis e de geração de energia. A mesma coisa acontece nas biorefinarias. As biorefinarias, para serem mesmo biorefinarias, têm que ter como resultado produção de bioprodutos, de alto valor acrescentado, produção de biocombustíveis e a geração de energia. Isto é muito importante para as pessoas perceberem o que é que traz de diferença às biorefinarias em relação, por exemplo, às centrais de produção de ICA de biomassa, dos resíduos que já tivemos, ou em relação ao que é que traz de diferente ao que existe. O problema que nós temos quando falamos dos resíduos florestais e dos matos incultos é que nós temos custos logísticos elevados. E isso depois dificulta haver uma viabilidade económica de valorização desses recursos. Por isso é que nós não os valorizamos e estão abandonados no território. O que as biorefinarias fazem é aumentar a eficiência de utilização dos recursos para níveis muito superiores. Eu dou um exemplo. Enquanto na produção de eletricidade, através de biomassa, a eficiência líquida não anda mais que 17% a 21%, quando vamos para biorefinarias, a eficiência líquida de utilização do recurso pode chegar a níveis de 85%, que é algo que nós estamos a desenhar e a construir. Em Oliveira do Hospital, no piloto de biorefinaria, é aumentar a eficiência de utilização do recurso. O que é que isto permite? Isto permite que nós estamos a gerar mais valor económico, através da mesma matéria-prima. E isto permite que nós consigamos, de facto, ir à exploração dos matos incultos e dos resíduos florestais, porque na prática eles ficam sempre abandonados na terra, e depois tem a consequência dos grandes incêndios florestais. É dessa maneira que o vosso centro pensa combater os incêndios florestais. É esse o caminho que vocês apontam? Exatamente. Basta todas as pessoas fazerem um exercício. Nós cada vez investimos mais na prevenção e no combate aos incêndios, cada vez temos mais meios e mais tecnologia no combate aos incêndios, e cada vez temos mais incêndios. E isto acontece, porque cada vez temos mais território abandonado, cada vez temos mais matéria-prima que está abandonada e que fica disponível para arder. O que nós temos que ir à gênese do problema. Nós temos que ir a essa matéria-prima, retirá-la e utilizá-la de forma eficiente. Agora, para o fazermos, nós temos que ter viabilidade económica. As biorrefinarias é uma solução e é uma alternativa para o fazer. E fazer uma outra coisa que é importante. E deixe-me perceber, do ponto de vista prático, essas biorrefinarias, pô-las em prática, ou seja, construí-las, é algo que fica muito caro? Não. O que nós estamos a fazer, são sempre investimentos para dar noção às pessoas que estão em casa. Por exemplo, um território como Oliveira do Hospital, Góis, Taba, Arganil e também Lousã, pode significar um investimento total de 150 milhões de euros para estes cinco territórios. Para a construção de biorrefinarias? Para a construção de biorrefinarias, para estes cinco territórios. Mas isto é investimento positivo, porque é investimento para a tecnologia, para a inovação, para a exploração dos recursos. A questão é como é que se pode fazer isto por forma de cobrir o território todo nacional, que é um plano de industrialização. É preciso primeiro fazer uma demonstração industrial, num território significativo, que é o nosso próximo passo. Agora, o investimento é algo significativo, mas é como na indústria do petróleo. Desde que haja viabilidade económica, há investidores interessados e que o querem fazer. E ao mesmo tempo estamos também... E há investidores interessados? Desde que os projetos sejam bons e estejam orientados também com as políticas europeias, há muitos investidores a nível nacional, a nível europeu e a nível internacional, que estão a apostar muito na valorização da biomassa para bioprodutos, para biocombustíveis. E é muito importante também esclarecer que nós temos que cumprir metas que a própria Comissão Europeia está a definir para o contexto das biocombustíveis e para o contexto da valorização dos recursos biológicos, dos nossos recursos. E este é um projeto que quer contribuir para alcançar essas metas. Ainda em relação às biorefinarias, o que é que neste momento existe no terreno? O que é que está em funcionamento? Assim, em Portugal não existe nenhum projeto de biorefinarias no terreno, conceito de biorefinarias. Existem centrais de produção de eletricidade através de biomassa. O que existe neste momento em Portugal é um piloto, já está construído na BLC3, à escala bratorial de biorefinarias. Estamos numa fase de construção final do piloto... Portanto, aí no vosso centro, em Oliveira do Hospital. E estamos em fase de construção final de um piloto de 100 kg por hora de produção de biopetróleo através de resíduos florestais, resíduos agrícolas, e de matos e incultos. Pensamos que até ao final do ano já estejam a funcionar os primeiros testes de produção de biopetróleo. E este é um passo muito importante para depois se iniciar a industrialização. Nesta altura, têm, segundo creio, perto de 50 pessoas a trabalhar no vosso centro bio. 30 dessas pessoas são investigadoras, o que prova que, de facto, é possível atrair para o meio rural massa crítica, digamos assim. Há alguma perspectiva, depois de terem recebido este prémio, de terem sido distinguidos, de já terem sido contactados por grupos internacionais, de que possam vir a aumentar o número de postos de trabalho? Sim. Este prémio, este reconhecimento, permite-nos a nós agora aumentar a capacidade de captação de jovens para o interior. Já o tínhamos. E isso também se deve muito à qualidade e ao tipo de projetos que temos. E acho que também é importante demonstrar a nível nacional, não só na região da Oliveira do Hospital, que no interior é possível criarmos e gerarmos projetos de base inovadora, de base tecnológica, e é possível captar jovens. E captar jovens no sentido de não nos deixar ir para fora, e deixá-los, sim, orientá-los para desenvolverem ideias e projetos ligados à atividade económica e ligados à valorização de Portugal como um todo. E isto pensava-se que não era possível, que não seria possível ali na Oliveira do Hospital, que não seria possível com o projeto Centro Bio e com o VLC3. E veio-se agora a demonstrar, e há um reconhecimento, é possível. Temos é que ainda acreditar mais e fazer mais. E tem que haver também um sentido de abertura maior das próprias entidades, às vezes intermédios, as entidades de Lisboa, que nós chamamos. Do ponto de vista da Comissão de Coordenação da Região Centro, tem tido abertura? Sim, a Comissão de Coordenação da Região Centro tem tido sempre a abertura e acompanhado o projeto desde quase a sua gênese, desde o início da VLC3, tem acompanhado, tem apoiado, e tem havido mesmo troca de experiência, troca de conhecimento em outras partes, que tem sido um processo muito construtivo e muito positivo, tanto para a VLC3 como para a própria CCD. E do ponto de vista do Governo? Do ponto de vista do Governo também tem havido abertura, tanto agora da parte do Ministério da Agricultura, da Secretaria de Estado das Florestas, do Ministério da Economia, através da Secretaria de Estado da Energia, para o Ministério do Ambiente. Queremos também ir em breve apresentar ao Ministro da Economia o projeto como um todo e como é que temos sido um paradigma em Portugal que nós temos 30% do território nacional não tem atividade económica, temos mais 30%, isto em termos redondos, está associado a uma floresta, uma floresta que às vezes está mais em autogestão e está a perder valor e devia ter muito mais valor acrescentado. E nosso objetivo de apresentação ao Ministro da Economia é um projeto ligado à industrialização, é um projeto ligado à revitalização económica do setor primário e setor secundário, que é algo que acho que nós esquecemos nos últimos anos, foi o setor primário e o setor secundário, ou seja, nós esquecemos o que a Terra nos dá. E acho que temos que inverter essa posição. Agradeço ao Engenheiro João Nunes do Centro Biocampos Tecnologia e Inovação de Oliveira do Hospital ter vindo ao Portugal em direto explicar-nos todas estas questões relacionadas com a biomassa. No fundo é disso que se trata. Muito obrigada e boa tarde. E obrigado também pela BLC3.